Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Se tiver investindo em fantasias, em carros alegóricos, em materiais para plumas, instrumentos, né? Bastante instrumentos para bateria e em toda a infraestrutura do carnaval, né? Música Sim, a gente trabalha o ano todo, né? A gente faz evento, a gente faz a festa da escola, né? Que é dia 13 de maio, que é uma festa tradicional, que é o aniversário da Pito de Ouro, que é um evento. Depois a mostra do Samba Enredo, que sempre é a escolha do Samba Enredo. A escolha da rainha da escola. E vários eventos que vão surgindo, a gente está sempre trabalhando, mantendo um evento para movimentar a quadra também. E conseguir recursos também para o carnaval, né? Já que a gente... 9 mil reais é uma renda assim, bem baixa ainda. Não, impossível fazer sem a verbo, sem ajuda da prefeitura. Acho que nem a Pito, nem uma das escolas teria como vir para a avenida. É essencial, é pouco, mas é necessário. Dificultou, acho que dificultou para todo mundo. De certa forma, sim, porque não tem como tu ter uma organização, não tem como tu comprar material. Não tem como tu adiantar um trabalho todo se não ter o dinheiro. Tudo hoje requer dinheiro. Para te botar uma costureira a trabalhar, ela tem que saber quando é que ela vai receber. Não só as costureiras, todas as pessoas que trabalham no meio do carnaval. Que querendo ou não, por mais que tenha comunidade, que trabalhe junto, que pegue junto, alguma coisa é paga. O carnaval também gera emprego, ele gera mão de obra. Então, todo mundo ganha com o carnaval e alguma coisa é paga. Não só no Pito, como as outras escolas acreditam que pagam alguma coisa também. Para ajudar a sua comunidade. Geralmente, tu procura ajudar quem já trabalha na tua escola. Então, atrasa bastante. Que nem se vai fazer uma ala, não tem como eu comprar tecido para fazer das fantasias e depois comprar para mais 20. Eu tenho que comprar tudo. E aquilo eu tenho que prestar conta. Eu só posso prestar conta com data depois que a verba sair. Anteriormente, não tem como eu me adiantar. Então, acaba prejudicando bastante. A gente recicla bastante, a gente aproveita bastante. Mas o carnaval é inovação. Todo ano tem que vir com um tema diferente. Tem que vir com fantasias diferentes. E tu tem que estar sempre na frente. Com a verba saindo muito em cima, o que acontece? A infraestrutura, o tempo é curto. A gente não tem como procurar um material mais barato. Porque é muito pouco tempo para fazer. E como já está em cima do carnaval, as lojas sabem que a gente precisa do material. É um material de época. O preço é bem superior a dois, três meses atrás. E até a próxima! Obrigado.